Música Ai caraca Ai, ai, ai Eu printei o bagulho num frame muito bom Mano, o facão ele pegou no print screen Cara, ele Enfim senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui neste canal E como vocês podem ver, hoje eu vim preparado Porque estamos prestes a encarar um jogo aqui Chamado Unnatural Investigations Também traduzido aí para investigações nada naturais Ou seja, sobrenaturais Pois é, o joguinho de hoje vai beirar os elementos do terror, do horror Tiroteio, investigação, para normal o bagulho vai ser frenético, tá bom galera? Este game em questão senhoras e senhores foi providenciado para mim em acesso antecipado Então eu queria agradecer de coração a todos os desenvolvedores do game, tá bom? E falar para vocês que o jogo está disponível no link aqui embaixo na descrição E no comentário fixado, pode dar uma conferida lá que eu tenho certeza que vocês vão Nossa, eu quase quebrei o tripé com uma pistola, tá ligado? De Time Crisis, véi Aquelas bosta lá que tem até um joystick atrás do controle Para vocês terem uma noção Enfim senhoras e senhores, sem mais enrolação Vamos partir a... Eu vou tirar as armas da minha mão Porque antes que eu estrague meu PC por completo Mais do que ele já está, tá? Enfim, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda, tá bom galera? E aproveitem para deixar um like também Para que esse vídeo chegue a mais pessoas A mais seres humaninhos que gostam de ver coisas paranormais, tá bom? Dito isso senhoras e senhores, preparem aí as suas armas E vamos partir direto para o que interessa Muito que bem senhoras e senhores Aqui estamos então na tela de título do game, tá? Como vocês podem ver Temos algumas opções aqui de configuração e tudo mais Mas enfim, toda essa parte eu já mexi aqui Então a gente não precisa perder tempo com isso, né? Vamos partir direto para a gameplay, tá? Só um detalhe aqui bem importante, tá? Eu troquei o servidor aqui embaixo Como vocês estão vendo Para São Paulo Porque eu estou em São Paulo Então o servidor tem que ser em São Paulo, né? Para o ping ficar bolado, né? Enfim, eu sei que não é assim que funciona Mas eu queria só falar isso para vocês, tá? Bom, aqui nessa opção loadout A gente pode basicamente escolher a nossa arma Se vai ser uma arma pesada Ou se vai ser uma arma leve, né? Eu vou de arma pesada Porque eu honestamente me dou melhor Com esse tipo de arma em jogos assim Então vamos começar aqui Vamos ver como que vai ser, né? No caso ele está criando a partida agora Eu vou jogar individual E vou descobrir como é que diabos joga isso aqui Porque eu não faço a menor ideia, tá? Bom, estamos sozinhos aqui Mas é o máximo de 4 jogadores que você pode jogar Vamos dar uma conferida então no caso, tá? O local que a gente vai investigar vai ser a caverna E investigação 150 Determinam que o mestre demônio é responsável por acrescentar energia demoníaca e eliminá-lo Eu não estou entendendo muito bem o texto Mas enfim, eu estou tentando traduzir da melhor forma aqui, tá? Encontre todas as 7 relíquias e destrua as 3 runas Protegendo o portal que está sendo sumonado, basicamente Que está sendo invocado Antes de invocar o mestre demônio Encontre todas as 3 pistas Corpo, espírito e demônio E analise isso Os resultados vão determinar que o mestre demônio qual que é E com essa informação você pode rever as suas forças e fraquezas, tá? Interessante Então basicamente o seu objetivo é E a gente precisa achar 7 relíquias e destruir as 3 runas, tá? E achar todas as 3 pistas, tá? Vamos ver se eu... É muita coisa pra minha cabeça Mas eu prometo que eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, tá bom? Sério, senhores Let's go, cara Quero sentar bala em todo mundo Quero arregaçar todo mundo aqui, véi Vamos lá Carregando aqui a sala Carregando a salinha aqui Tchutchu 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 Uma hora vai carregar Fica tranquilo Meu Deus do céu Ok Acordei, acordei Tô bem, tô bem Tá, beleza, galera É... Demorou um pouquinho pra carregar Eu tive alguns problemas técnicos aí Eu precisei basicamente fechar e abrir o jogo Porque travaram algumas vezes, tá? Mas já era de se esperar Porque eu tô jogando um jogo em acesso antecipado, tá? Então alguns bugs eventualmente iriam acontecer, tá? Olha aí que bonito, véi Eu tô numa... Não era pra eu estar numa caverna? Por que eu tô numa nave espacial, cara? Do Dead Space, irmão Tá, temos algumas... Almas coletadas Nenhuma alma coletada ainda Tá, isso aqui parece uma espécie de... Sei lá, campo de treinamento Não sei Tá, provavelmente essa aqui é a nossa base, então, né? Então provavelmente aqui eu vou poder... Deixa eu verificar esse computador aqui Modificação... Ah, tá, ok É isso mesmo Aqui a gente pode modificar munição Comprar equipamentos e tudo mais E tem um analisador também Que eu não sei o que é O processo demora 60 segundos, tá? Muitas energias da municação soltas Ok Bom, beleza Eu acho que eu não preciso mexer nisso agora Porque eu não tenho absolutamente nada pra gastar, né? O que é isso aqui? Eu tenho que colocar uma senha? 666? Tá, tem uma... Ah, tá, ok Tem que ser oral aí Beleza Acho que com isso A gente vai sair daqui E vamos partir pra missão, véi Vamos ver se eu vou conseguir fazer um trabalho Minimamente decente, né? Nossa senhora Tá escuro pra caceta Bom, o F ele é a lanterna, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado O C você consegue agachar Abate espaço, você pula Shift e corre Botão direito do mouse você mira direitinho E botão esquerdo atira, cara Não tem absolutamente nenhum segredo, véi Só meter ba... Um rato Olha o rato, borrachudo Nossa Ok, acho que agora... Agora o rato morreu Cérebro de rato Meu Deus Tá, calma lá, mano Calma lá Eu tô destroçando o rato Nem sei pra onde que eu tenho que ir, irmão Calma lá, véi Pô, parece que eu tô correndo cagado, mano O bicho é lento pra caceta, mano Tá, vamo lá Vamo embora, né? São ratos possuídos, então tá Gente, alô Bom, pelo menos isso aqui já tá melhor do que... Do que o... Aquele jogo lá que você precisa caçar assombrações nas casas, né? Que eu esqueci o nome agora Alguma coisa, fobia Mas é que... Eita! Pelo menos aqui eu tenho uma arma Pra meter tiro Pra meter tiro Ué Caralho Eu ia falar que o moço não morre, mas ele... Rato maldito Nossa, até o rato empurra o moço Peraí Peraí, rato Eu tô... Rato de esgramento Eu vou morrer! Pra um rato! Eu matei um diabo Pronto Caraca, de esgramento Eu quase morri Não, me fala... Que isso? Que isso? Que isso? Tô sangrando? Tô vomitando sangue, véi? Ó o cérebro de rato Caraca, meu maluco Todo lá... Não é possível Rato de esgramento Cara, eu vou te mutilar Todo! Opa, achei uma caveira Tá, pegamos uma relíquia Era um dos objetivos aqui, né? Ok E aquilo ali embaixo? O que que é? Será que é um daqueles altares Que a gente tinha que achar também? Tem um livro aqui! Eu tenho que atirar? Bom, não posso apertar nada, né? Possivelmente eu tenho que atirar Eu acho Isso aqui não faz sentido, né? Vou tentar atirar num livro, irmão Por que que eu ia tentar atirar num livro? Outra... Ah, esse aqui é o porta... Opa, o que que é isso? Tá, é alguma maquininha Eu não sei exatamente o que que era Tá, isso aqui tá fechado, então Provavelmente a gente precisa fazer os passos Porque creio que isso aqui talvez abra o portal Não sei, né? Bom, vamos dar uma explorada nesse mapa Então pra ver o que mais tem, obviamente Tem que explorar tudo aqui, meu consagrado Vamos lá Cuidado com o zumbizinho morto, ó E o jogo é bem violento, mano Cheio dos gore e tudo mais, cara Muito louco E eu sumi... Opa, mais uma Mais uma relíquia, tá? Acho que vai acender mais uma tocha ali, né? Pela lógica Se eu acender todas Eu consigo interagir com o livro Creio eu, né? É isso mesmo, galera Eu tô aprendendo a jogar, cara Agora o bagulho vai ficar louco, mano Oh... Se bem que eu preferi a shotgun Eu esqueci de trocar a arma Como eu precisei reiniciar o game, né? Mas tudo bem Agora eu já tô com aqui O que que é um peito pra quem já tá cagado, né? Cara, imagina jogar isso aqui de quatro Que delícia que deve ser, cara Vamos lá Tem o caminho da esquerda e o da direita, né? Eu vou começar indo no da direita Da direita começando do começo, né? Nem sei mais o que eu tô falando Tô falando demais pra não ficar assustado Ai Ih, o zumbi duraço Calma aí Se afasta, se afasta Explode a cabeça Explode Explode assim, merda Ai, tem mais Meu Deus Não, pera aí Eu acho que eu vim pro lado errado Eu inverti o lado Calma aí Carrega logo Na cabeça Mano O maluco toma três heads E ele nem reage, tá ligado, meu nobre? Ó Vou dar um t-bag aqui pra você ficar esperto Toma, 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 toma Toma, colherzinha de chá pra você, meu trouxa Tá, calma aí Tem nada pra cá, então vamos pra cá Pô, tem bastante coisinha aqui, ó O que que é isso? Ah, ah, ah Fofo Bem fofo Ai, cacete Eu não gostei muito de ter essa vista, não, cara Confesso pra vocês que eu poderia ter Poderia ter ido dormir sem essa aqui Porque eu achei meio nojento a perna lá decepada Com o céu Alguém tá vomitando aqui? Caraca, mano O barulho do pulo me deu um mini susto Calma aí Calma aí Ah, mais um Mais uma ceia de Natal aqui do Golum Do Senhor dos Anéis, meu Deus Olha o rato Pega ele, pega Pegamos Você pode apertar o R também pra recarregar com mais rapidez, né? Assim a gente não precisa esperar o seu cara chegar, né? Mais uma relíquia coletada Tá ficando interessante isso aqui, velho É bem fácil de entender o jogo na... Opa, um portal do inferno Que fofo Vou ter que fazer alguma coisa? Tem que destruir Tem que atirar nessa bosta Tem que tacar uma jinkidama nele Ih, eu tô sem munição Mamei Mamei forte Mamei grosso Ah, eu posso escolher outra arma aqui Legal Eu posso usar o scroll do mouse pra escolher outra arma Bom, acho que isso aqui não é pra nada, né? Tomara que eu não tenha dano de queda Senão, lascou, né? Tá, vamos tentar voltar Provavelmente aquilo lá eu vou precisar ir depois, né? Porque tem mais um lado aqui que a gente ainda não viu Eu tô ouvindo um barulho Tomara que seja lá fora, ó Ó o ratinho aqui, ó Toma, rato Tira de longo alcance em você, ó Ai Vai Carrega a pistola Nossa senhora, desgramento Só tenho arma bosta Que barulho foi esse? Ô, louco Que merda foi essa? Tem uns cogumelos crescendo aqui, velho Delícia Essa arma aqui é o quê? É uma metralhadora? Caraca, o maluco O meu pescoçudão O meu pescoçudão, velho Pera aí Aqui, ó Eu não consigo enxergar a mira, cara Nossa senhora, tá lagrando Mas é que minha mãe, cara Calma aí Meu Deus, deixa eu voltar pra cá Porque essa arma eu não gostei muito, não Eu não gostei Vou lá Metralha Ai, os ratos vão me matar Os ratos vão me matar Puta que pariu Vou ter que correr pra caceta Eu não vou poder tancar os caras agora, não Espera a minha vida recarregar um pouquinho Calma Mano, esses ratos É os MVP dessa bota desse jogo Eu fui morto por um rato Ah, ok Pelo menos eu volto aqui, cara Nice Ok Eu tenho um contador de mortes, né Imagino que no multiplayer seja diferente Se eu desliguei Agora eu vou ter que bater Toma Eu tenho o poder das trevas também Eu posso morrer e voltar pra te matar, velho Ah não, eu tô com a shotgun, cara Agora que me toquei Essa é a shotgun, tá ligado? Óbvio, né? A mais MVP do game? Pera aí, acende essa lanterna Desgramento Ignorância Sou grosso mesmo, velho Se reclamar eu vou ser grosso de novo Vou carregar tudo pra dar mais um tiro aqui na sua cabeça vermelha, cara Ó Virou com tudo, velho Mini bug Nossa, tem bastante coisa pra cá, viu? Ô, seu filha da... Desgramento Tem mais outro rato aqui? Ou sou eu que tô vomitando mesmo? Eu tô sangrando, cara Será que o cara me picou? Caraca, mano Esses ratos é muito chato Vai pro inferno, cara Que isso? Que barulho é esse? Que merda foi essa? Pera aí, pera aí Tem uma jaula aqui Ah, tem uma... Ai, abre! Eu não posso abrir Eu não tenho ferramenta Eu não tenho ferramenta Tô sendo comido por rato Tem minha segunda morte aqui, cara Nossa, mano Esses ratos é muito desgraçado, velho Ó o rato morto aqui Que bonitinho Nossa, mano Eu vou... Filha de uma ratadinha, cara Mano, esses ratos é muito troll, cara Os ratos é muito treta, velho Tudo bem que eu sou burro Mas não precisa jogar na minha cara que eu sou burro Meu Deus do céu, cara Duas mortes aqui já Eu não posso morrer de novo, velho Isso não vai ser humilhação demais, cara Os ratinhos, ó Comeram minha refeição Agora vai embora, né Aqui, ó Vou voltar aqui, ó Pra dar um tiro na sua boca Tá bom Já que você quer dinheiro Você vai tomar primeiro Toma O pescoço do malu fez drift, cara Caraca Nossa Senhora Peguei mais uma relíquia Quantas faltam pra eu coletar, mano? Cara, eu tô muito lento, velho Meu Deus do céu Coi mais rápido, velho Deus me livre Nossa Senhora Vou ter que chacinar esses ratos Peraí Não dá, não dá, não dá É muito rato, muito rato, muito rato Rato de esgramento Eu tô vendo onde eu tô indo Eu tô vendo onde eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Assassinado por rato Ô moço Voltei, tá? Toma Voltei Ó, três mortes Eu saio pra sorte Caraca, mano Eu atiro no cara Parece que não vai na cabeça, mano Meu Deus Cara, esse rato aqui É o bicho mais desgraçado Que já fizeram num jogo de terror, cara Pelo amor de Deus, cara Ó, só de raiva Toma Mais uma aqui Pra garantir que morreu Desculpa por ter matado teu irmão Mas eu vou Você já vai se juntar a ele Calma aí Pronto Se juntou a ele No além Além vida Ah, não é possível, cara Que tem outro aqui Não tem outro aqui, né? Nossa, eu tô sangrando Eu tô mijando sangue, cara Que nojo, velho Vamos ver o que tem pra cá Tem bastante sala pra explorar aqui, na real Eu preciso tomar cuidado com o que eu vou achar, né? Aqui só tinha aquele baú, né? Só tinha aquele baú que eu não consigo pegar Porque eu não tenho ferramenta, né? Como será que eu vou achar uma... Opa, mais um baú Bom, não consigo abrir porque... Ah, não! Eu tenho que esperar! Ah, acho que com a ferramenta, então, no caso Acho que ele vai acelerar o processo, né? Porque, ó, ele tá abrindo Só que vai demorar 30 mil anos Aí se eu usasse ferramentas Ele ia acelerar mais as coisas, tá ligado? Ó Vai demorar um pouquinho Mas pode ser que tenha coisa boa aqui dentro, né? Ó, tá na metade do processo já Como será que eu pego ferramenta? Será que eu tenho que voltar pra minha base? E comprar alguma? Provavelmente, né? Ou será que eu tenho que achar escondido no mapa? O que você vai achar de ferramenta numa caverna? Além de um baú do tesouro do David Jones? Não sei Não sei, honestamente Vou abrir só esse baú aqui Demora demais pra abrir isso aqui Eu não sei que tem uma relíquia aqui, né? Vai, filho! Abre! Boa Achei dinheiro 72 doleta, cara Ok, eu não preciso de dinheiro, né, gente? Vamos combinar que eu não preciso de grana? Eu não sou mesquinho assim, né? Mais um baú Meu Deus do céu Ô, moço Oi Tudo bom? Ah, mano, onde você veio, cara? Pelo amor de Deus Cara, com o rato veio do nada, mano Pera aí Desgramento, cara Só vem do nada Insuportável Caraca, velho Nossa senhora, velho Travadaço games Pera aí Eu gosto do jeito que os caras dropam, mano Eles dropam muito ragdoll, cara Eu tô com uma bala Uma bala de 12, cara Que merda, hein Que bosta, hein Será que falta Alguma relíquia? Ou será que eu já peguei todas? Nem contei E olha lá, caverna da foto, mano Eu acho que isso aqui é lava, né? Eu acho que isso aqui machuca Acho que eu não posso pisar nisso, né? E aí, mano? Tem coisa pra cá? Bom, aparentemente não, né? Olha, o que eu falei Jogar isso aqui de 4 Deve ser uma delícia, cara Porque os malucos te ajudam a tudo, velho Vai fazendo um timim Vai cada um pra um canto Resgatando o recurso Falando em caos Xingando Da hora demais, cara Mas sozinho Eu tô me sentindo bem frágil Aqui, ó Se aparecer a aranha Lascou, velho Ah, não é uma aranha Então tá tudo bem Pera Vai morrer Vai morrer O cara dropou muito pra trás, cara Qual é, velho? Tem coisa aqui pra baixo? Parece que tem, velho Parece que tem Ah, não É só brilho mesmo Normal Cara, mas não tem nada aqui Pra que que eu venho pra esse pedaço? Então se não tem Quase enfartei Quase enfartei, velho Ainda bem que na minha cabeça Eu coloco Eu não posso gritar Porque já tá tarde Nossa O maluco samba demais, cara Muito bom Tá, nada pra cá Nada pra cá Acho que aqui não tem alma Eu vou tentar pegar Aquela relíquia Ah, tem aqui, ó Nossa, ainda bem que eu sou um bom explorador, velho Ainda bem que eu falei que tinha coisa lá Ainda bem que eu só não fui embora Virei as costas e perdi o item, né? Tá, pelas minhas contas Eu acho que agora eu devo ter pegado tudo Mas eu espero Deixa eu recarregar tudo Já tem bastante aqui Bastante aqui Bastante aqui Tudo carregadinho, bonitinho Bolado Você vê mais um rato da boca torta? Vai tomar só uma pra ficar esperto Isso, otário Lixo Sabe, né, velho? Vamos ver se eu consigo acessar aquele livro das perdições lá É só eu ir Cara, você é o inimigo mais desgraçado Que eu já encontrei na minha vida inteira, cara Sem meme O que que tá me atacando? Mais um, cara Mais um desgraçado de um rato Eu morri Eu peguei os bagulho Eu tava indo pro local Eu tava indo pro local E aí o rato só falou Não Não vai Você não vai ver o que tem depois de lá Não vai ver Não vai ver Seu ericho Imbécil Idiota Bom, galera Eu deixo pra vocês então um mistério no ar Tá bom? Se vocês quiserem ver o que que tem depois desse ponto Fiquem à vontade O link do jogo novamente tá aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Tá bom? Eu achei que o jogo dá umas travadas bem cabulosas Obviamente, como eu falei pra vocês Tá em acesso antecipado Mas a ideia do jogo é bem bacana, tá? Eu nunca tinha visto um jogo assim Que você pode jogar de quatro pessoas E eu tenho certeza que se você jogar com mais três amigos A parada vai ficar muito mais frenética E muito mais divertida também E eu espero que vocês não sejam assassinados por ratos malditos, tá bom? De qualquer maneira, senhoras e senhores Novamente aí Se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade E deixem o like nesse vídeo Se vocês curtiram Se vocês deram alguma risada Deu me lascando aqui Pra um bando de rato mutante Eu não vou tirar essa palavra do vocabulário Durante três meses Rato, 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 rato Muito obrigado aos membros do canal De coração Valeu aí por toda a força Que vocês têm dado aqui no canal, tá bom? Um beijo bem forte pra vocês Muito obrigado de coração por tudo Pela paciência Pela força maravilhosa Rato, rato, rato Rato, rato, rato Rato, rato, rato Tchau Adeus Até a próxima Rato Tchau